Olá, eu sou a Geise do Pano de Casa Ateliê. Estou aqui novamente para poder demonstrar mais um produto que já está disponível no nosso site panodecasa.com.br. Vamos junto comigo conhecer esse produto? Hoje eu trouxe para vocês a nossa caderneta para documentos e caderneta de vacinação. Cabe CPF, IRG, a cadernetinha de vacinação, você pode estar colocando receitas médicas, o cartão do plano de saúde, várias coisas do seu bebê para poder ficar tudo muito organizado em um só lugar, facilitando a vida da mamãe e do papai para não ficar com os documentos todos perdidos. Então, eu vou mostrar para vocês. Essa caderneta, ela vai estar disponível no nosso site, assim, desse jeito aqui, olha. Vou pegar de cá para mostrar primeiro. Ela não vai ter nenhuma aplicação de nome, mas eu vou ter todas as opções de estampas que nós temos disponíveis e você vai ter um campo, que é uma opção de você colocar um nome que vai ser personalizado na sua caderneta. Aí, a sua caderneta vai ser personalizado com o nome que você colocar lá. Então, você tem que estar muito atenta com relação à acentuação, escrever o nome direitinho, porque do jeito que colocar lá é o jeito que a gente vai fazer, tá bom? Então, vamos olhar dentro para vocês verem como é? Olha, dentro dela, ela é muito prática, tá? Aqui a gente tem um espaço para você poder colocar a identidade do bebê, o CPF. Aqui você pode estar colocando a caderneta de vacinação. Aqui você pode estar colocando ou cartãozinho de plano de saúde, ou um cartãozinho que o posto de saúde da sua cidade dá para a guia de marcação de consulta. Aqui o cartão do SUS. Nós também temos um fechinho auxiliar que você pode colocar o que você quiser, até uma fraldinha, uma toalhinha de boca, cabe aqui. Pode estar colocando receitas médicas também. E além desse fechinho, a gente tem mais esse espacinho, cabendo mais coisas ainda. Então, vai ficar tudo muito organizado e muito bonito, facilitando a vida de vocês, papais. E aqui, depois que a gente faz a aplicação do nome, o bordadinho do nome do avesso, ele aparece aqui, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês ela fechadinha, como que ela fica, tanto a frente quanto o verso, tá? Ela vem com esse botão, que é só você pressionar, que ele vai fechar. Olha, toda aplicadinha, olha os detalhes da aplicação, todo em pontinho caseado. Tem o detalhe do tecido aqui, para você poder segurar com a costura, mantendo tudo muito bem charmoso, tudo feito com muito carinho para o seu bebê. A parte de trás acompanha o tecido da frente. E o mais legal, que eu ainda não falei para vocês, ela é feita de um tamanho que ela vai caber qualquer tamanho de caderneta de vacinação. É uma medida para qualquer modelo. Se for sanfonada, se for tipo livro, livro grossinho, ou mais fininho, tipo esse que eu mostrei para vocês, vai caber tranquilamente. Então, você pode comprar sem medo. No nosso site, tem todas as especificações. O tamanho dos bolsos, o tamanho do fechinho, o tamanho que ela fica no total dela, ela já pronta. Facilitando assim, se você tiver alguma dúvida, para poder saber o que vai caber na sua capinha de caderneta de vacinação. Ela não é linda, gente? Sem contar que você vai poder personalizar com o nome do seu bebê. Agora, eu quero mostrar para vocês as opções que vão estar disponíveis lá no site da panodecasa.com.br. Eu tenho a corujinha azulzinha. Eu vou abrir para vocês verem como ela é dentro, tá? Para vocês terem uma ideia das cores. Ela tem a mesma divisão da primeira que eu mostrei. Ela é toda padronizada. Tamanho único. Todas as repartições têm o mesmo tamanho, tá bom? Então, eu tenho a corujinha para menina, a corujinha para menino. Eu vou ter a ovelhinha. Essa aqui pode ser tanto para menina quanto para menino. Olha dentro como ela é bem charmosa. Tudo feito com tanto carinho, as combinações. Tudo para poder levar um pouquinho mais de amor para dentro do lado de vocês. Nós também temos essa ovelhinha, que essa já é feita com viés em tom de azul mais escuro. Um azul royal. Olha que linda que ela é por dentro. Olha, toda cheia de detalhes. O botãozinho. Gente, tudo combinando. Não tem nada aqui que não esteja combinando. Olha a parte de trás, que coisa linda. Tudo muito feito com carinho, para valorizar a bolsinha do seu bebê, quando for nas consultas. Também temos a do palhacinho. Olha que lindo que ele ficou. Com laranjinha, combinando. Por dentro também, segue o mesmo jeitinho. Tudo combinando. Olha. Tudo para poder deixar a bolsa da mamãe mais organizada. E também temos a da bailarina. A bailarina com fundo azul clarinho. Olha atrás, que coisa mais linda. Olha que charme que deu esse botão em azul. Vou mostrar dentro para vocês verem como é. Está vendo? Muito bom. E eu também tenho, além da bailarina com fundo azulzinho, eu tenho a bailarina com fundo verdinho água. Tá? Olha, a parte de trás dela. Mesma historinha do botão. Olha que gracinha. Deu um contraste tão bonito. Olha. Está vendo? Então, essas são as opções de cadernetas de vacinação que estão disponíveis no nosso site, da panodecasa.com.br. Entra lá e aproveita para poder escolher a estampa que você mais gostou. Não esquecendo que se for para poder personalizar com o nome do seu bebê, vai ter um campo que você tem que descrever. Escrever lá para a gente o nome da criança, tá? Não esquece de ter atenção para não esquecer nenhuma acentuação para que a gente possa fazer com muito carinho, tudo muito perfeitinho do jeito que vocês merecem. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.